Primeiro erro que você não pode cometer é não traçar uma gestão estratégica. Muitas vezes o batateiro, o empreendedor que decide abrir sua batataria, ele gosta ou tem uma certa familiaridade com o setor de alimentação. Como o nosso caso aqui é uma novidade, o CCBA, Comércio Culinário de Batatas Artesanais, uma coisa diferenciada, mas mesmo sendo assim, é importante você ficar atento a um negócio nesse setor que não se resume a cozinha e cliente. Entendo uma coisa, uma batataria não se resume a fazer batatas gostosas, bonitas, deliciosas e cliente. Não se resume só isso, tá bom? Esse dali é a conclusão, é a finalização daquilo que você fez anteriormente. Ou seja, para você colher frutos de uma árvore, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que airar a terra ali, você tem que podar quando for necessário, você tem que adubar aquilo ali para que a árvore gere frutas. Não é só coloquei a semente ali na terra, que é o seu produto, e ela já, pronto, plantei, nasceram os frutinhos por lá de fora. Não é assim não, tá bom? Então assim, as batatarias é tipo aqueles pezinhos de manga, pé de manga anão, que ela nasce só um pouquinho, ela cresce a árvore bem pequenininha ali, e ela começa a dar frutos já rápido. Tem coqueiro, que é assim, tem essas frutas de pé anão, né? Anãozinha pequenininha, não cresce muito. Então a batataria é mais ou menos isso. Ela mesmo pequenininha ali, ela já consegue te dar frutos. Mas deixa claro para você, não se resume em batataria entre cozinha e cliente, tá bom? Claro que os dois são fundamentais aí para você ter um sucesso com a sua batataria, mas um erro grave que alguns batateiros acabam cometendo, e tem a ver justamente com essa falta aí de gestão estratégica, tá? Então é importante você ficar atento às questões administrativas e principalmente financeiras da sua batataria. Essas áreas são importantes para toda e qualquer empresa que esteja começando e que queira ter um bom resultado. Isso serve para você que está trabalhando montando com batataria, lanchonete, restaurante, cafeteiro, não importa, qualquer um, isso é importante, tá? Então por isso é preciso que você avalie aí seus conhecimentos de gestão de negócio para abrir sua batataria e abrir isso com tranquilidade. E isso mesmo que seja, mesmo que você esteja começando da cozinha da sua casa, tá bom? Então já comece fazendo certo. Rafa, vou fazer aqui em casa, eu tenho que ter isso? Lógico que tem. Inclusive o que vai fazer, te permitir, te dar estrutura para sair da cozinha da sua casa vai ser essa questão aqui de você ter toda essa estrutura à sua disponibilização. Não ia comentando esse erro, pronto. Tá?